Oi amiguinhos, tudo bem? A gente tá brincando aqui de Barbie, né Vitória? E ela vai fazer comprinhas agora, a gente vai usar a bolsinha dela, né filha? Não, deixa ela em pézinha pra gente fazer as comprinhas Então vamos sentar ela aqui Eu vou mostrar pra vocês agora a casinha dela, gente Olha que bonitinha essa Barbie Oi amigos! Olha aqui, agora tem a casinha Essa é a cozinha dela, vamos mostrar pros amiguinhos? Vamos começar pela cozinha, o que que tem ali? Mostra pra eles O que que é isso daqui? É o chanel, chanel Gente, aqui é uma geladeirinha, só que essa geladeirinha dessa cozinha não abre Aí a gente tem o forno, o forninho abre, fecha ele filha Aqui a gente tem a panelinha de macarrão, olha que bonitinha Deixa eu parar a esponja dela Olha o macarrãozinho, a chaleirinha de chá Peraí, peraí A pia O micro-ondas, olha o que que tá fazendo lá dentro do micro-ondas Uma macarronada, que delícia, né Vicky? E aqui a outra casinha dela, tem um lustre, é uma copa com lareira Aqui tem a mesinha dela E a Vitória tá fazendo as comprinhas, né filha? Você tá colocando na sacolinha dela? A gente tá usando fine de frutinha, gente, que é uma gracinha E a gente já vai mostrar pra vocês as comprinhas dela, né Vicky? Tudo que ela comprou, né? Olha o que ela comprou Ela vai comprar melancia, que ela adora Cadê a melancia? Aqui filha, melancia A Vitória tá colocando tudo na sacolinha, né filha? Então eu vou mostrar pra vocês aqui Essa casinha dela, ela tem um lustre Tem uma lareira Aqui tem outro forninho Tem um armário E tem essa geladeirinha Essa geladeirinha aqui, gente, ela abre Vamos mostrar pros amiguinhos o que que tem dentro da geladeira da Barbie, filha Olha que gostoso Tem sorvete de morango Aqui ó, bora Agora eu vou colocar bem aqui É, você derrubou as comprinhas? Então pega de novo, não pode derrubar Eu amo usar com todos Aí, gente, olha aqui Lá tem, é, o que que tem aqui? Tem um potinho Ali embaixo tem café Tem macarrão Tem, tem Profeteira, gente A gente vai colocar a chifrinha dela aqui agora Pra fazer um caputino pra ela Bem gostoso, olha Aí aqui, gente A gente tem Uma TV Tem esta Essa, essa bandejinha dela E atrás E as coisinhas dela E a lareira Porque tá muito frio hoje, né, Vicky? E ela gosta De tomar o cafezinho dela aqui Na frente da lareira Aqui tem uma porta Da casinha E agora ela vai chegar Com as comprinhas, né, Vicky? Vamos ver o que que ela comprou? Gente, ela acabou de chegar Ela acabou de chegar do mercado Deixa eu mostrar pros amigos, Vicky Com a sacolinha dela Com as comprinhas Eu vou mostrar pra vocês aqui Essa sacolinha É da Barbie mesmo, ó Tem o símbolo dela E vamos ver o que que ela trouxe, Vicky? A gente vai usar essa bandejinha aqui Pra colocar O que ela trouxe da feira Ela trouxe laranja Olha aqui, Vicky Que delícia Olha, gente Isso é fine De frutinha Dá pra comer também Ela trouxe melão Ela adora melão, né, Vicky? A gente vai deixar aqui Em cima da mesinha O que mais que ela trouxe? Ela trouxe melancia Olha que gracinha Melancia, Vicky Ela trouxe outro melão Hum, que gostoso E ela trouxe também Ela trouxe laranja E ela trouxe limão Olha limão, que gostoso Olha as frutinhas dela Que bonitinhas que ficou, né, Vicky? Esse caiu todo Você derrubou tudo Você derrubou tudo Tem que colocar com bem, bastante cuidado Pra não cair Tá Ah, eu já sei de uma coisa, Vivi A gente tem que lavar elas lá na pia Sabe a piazinha ali da Barbie, ó Vamos lavar, porque quando a fruta chega da feira Tem que ser lavadas, ó A gente vai colocar tudo aqui na pia Pra poder lavar Pra ela comer depois, gente Vamos colocar ali, Vivi, as frutinhas? Agora o limão Vamos ver Coloca lá Laranja Um, dois, dois Um, três Toma o limão Pode ir colocando Agora vamos lavar as frutinhas Pra ela comer Não é mesmo que tem que lavar as frutas Antes da gente comer? Eu tenho dois, três Quatro, três Quantos tem aí? Você já contou? Contou Ainda faz um, quatro Um, três Gente, essa aqui é a Barbie Ela já tá aqui Ela acabou de chegar da feira Ela trouxe todas as frutinhas E agora ela vai lavar elas, né, Vivi? E depois que ela lavar O macarrãozinho dela já tá quase pronto ali também E ela tá fazendo um chazinho pra ela também Olha que legal, filha Você tá lavando? Toma, faz ela lavar as frutinhas então Isso, que bonitinha Agora que ela chegou das compras Ela vai guardar a sacolinha dela Gente, esse quini você pode comer Obrigada, linda Né, filha? Você experimentou um? Você quer comer um? Quero Então vamos lá Vamos experimentar a melancia Mostra aqui pros amiguinhos Ah, tá suja Ela não tá suja, filha Porque isso daí é balinha Então a gente quando tá brincando de frutinha Tá suja Mas você pode comer Tá bem? Experimenta Você achou gostosa essa ou não? Hum, posso experimentar uma? Dá uma laranja pra mamãe experimentar Mamãe vai ver se é gostosa, tá bem? Hum, uma delícia, né, filha? Hum Tem gostinho de laranja mesmo, gente E a chiclete Não é balinha Não pode engolir esse, tá bem? Tá bem, Vicky? Tem que cuspir ele depois que sair o docinho, tá bom? Porque não é balinha É chiclete, gente, ó Chiclete É muito gostoso, né, Vicky? Você quer fazer bola? Você não sabe ainda, né, filha? É difícil fazer bolinha, né? Hum Muito gostoso, né, filha? Sim Amigos, esse foi o vídeo nosso Das comprinhas da Barbie Da cozinha da Barbie E ela tá sentadinha aqui agora Ela tá muito cansada, né, Vicky? Ela acabou de chegar dos comprinhos E ela tava tomando o cafezinho aqui que ela fez, ó A gente fez o cafezinho dela aqui Nessa maquininha de café E ela tá tomando aqui agora Bem gostoso o cafezinho dela E também essas frutinhas já estão lavadinhas Ela escolheu um melão Uma melancia E uma laranja E ela vai comer agora, né, filha? Você adora melancia, né, Vivi? A Vivi adora melancia Será que ela gosta também? Não pode engolir, tá bem? Gente Deixa o seu like Se inscreva no canal da Vitória A gente vai fazer mais vídeos com os brinquedos Aqui no Vicky Toys, né, Vivi? Manda beijinho aqui pros amigos Com gosto de frutinha Cadê o beijinho? Muitos beijinhos, né, Vivi? Deixe seu like Se inscreva no canal Beijos Até a próxima, né, Vivi? Tchau